Então o Senhor enviou ao rei Acas esta outra mensagem. Pede um sinal miraculoso ao Senhor, o teu Deus, seja das profundezas do Seol ou seja das mais elevadas alturas. Acas, entretanto, respondeu, não pedirei nada. Não colocarei o Senhor à prova. Então falou Isaías, ouvi-vos, todos os descendentes da casa de Davi, parece-vos pouco ou fatigares e provares a paciência dos homens? Agora quereis também abusar da paciência do meu Deus? Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo os dará um sinal. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emmanuel, Deus conosco. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus oramos, pedimos, Pai, que o Senhor vivique a sua palavra, de maneira que nós sejamos ajudados. Nós temos aqui a mensagem do profeta, o assim diz o Senhor, a voz de Deus falando para nós. Entretanto, nós precisamos do mesmo Espírito que inspirou a mensagem para que seja inspirado em nós. De outra maneira, a palavra não surtirá efeito em nós. nos colocamos aqui mais uma vez e pedimos Tua graça, Pai. Pedimos que nos ajude e que todos os nossos pensamentos estejam completamente entregues ao Senhor, que estejamos aqui totalmente entregues para o serviço do Senhor, que não seja apenas um vir à igreja, não seja apenas um passeio aqui, mas que todos temos vindo aqui para adorar ao Senhor. De qual maneira, Pai, aqueles que estão na internet estejam atentos à palavra e que o Senhor os possa falar aos seus corações. Pois assim entregamos-nos ao Teu serviço, Pai, esperando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Seu poder. Eu quero mais da Sua presença. Eu quero mais do Seu viver. Podem se assentar, irmãos. Nós temos a mensagem O Super Sinal. e queremos ler um pouquinho dela desta manhã. Eu vou ler aqui do parágrafo 3, só para nós, início, que é sobre, o profeta falando sobre uma expectativa. Ele diz, agora, vamos ficar preparados para qualquer coisa que o Senhor tenha para dizer-nos, ou para fazer-nos. Esta é a noite em que qualquer coisa pode acontecer. Então, o profeta, logo no início, tomando o púlpito, chamou a atenção da igreja para isso. Vamos ficar preparados. Isso é, expectativa. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, o que busca, acha, o que bate, aberciliar. Tem que haver uma ação da nossa parte. Eu estava ouvindo alguém, um final, terapeuta familiar, e falando nessa linha do preparo do ser humano. Estava dizendo sobre isso, sobre expectativa. Ele disse, você tem que ter uma motivação. Você não chega a lugar nenhum se você não tem uma motivação. muitas vezes, até eu já falei, não sei se eu falei aqui na sexta-feira, estou dizendo isso, às vezes eu tenho uma, uma, um propósito de ir a um lugar. Eu oro, e de repente me vem um desânimo. Aconteceu de eu estar tudo preparado e vi um desânimo assim, eu disse, não, não vou. Eu não vou, e depois vi que realmente não era para ir. Então, você tem que estar sob expectativa daquilo que você vai fazer. Você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo te resulta bem. Essa pessoa que estava, palestrante, estava dizendo, quando você levanta pela manhã, você tem que ter uma expectativa, ainda que seja para tomar café. Lembrar que bom vai ser você tomar o café. É uma coisa tão simples, mas tem que haver um ânimo naquilo. Você tem que ter uma expectativa no trabalho que você vai fazer. Você, você, praticamente, você antevê o trabalho que você está fazendo, você se vê trabalhando, chegando ao fim do dia, o que você produziu, e aquilo te dá uma satisfação, você antevê, é como se você tem um projeto a executar. E há pessoas que elas não têm muita expectativa. Acontece isso. E por isso, elas não fazem nada. como é que o jovem, por exemplo, o rapaz, a moça, que vai, pensa em casar, tem que ter uma expectativa naquilo, que vai criar um lar, formar uma família, sabendo que vai ter obstáculos, vai ter problemas, vai ter as dificuldades, vai ter um chorinho como esse que a gente está ouvindo de madrugada, duas da manhã, e vai ter que se acordar, e vai ter que levantar, mas tudo isso, tudo isso faz parte da caminhada. Isso é, há uma expectativa, há um ânimo. Os palestrantes estavam dizendo que há pessoas que têm um estímulo exterior, que é um estímulo ruim, porque eles precisam ser estimulados exteriormente. Eles não têm estímulo por dentro, eles não têm algo concentrado dentro deles, e por isso eles precisam sempre de elogio. eles fazem alguma coisa e eles ficam olhando se alguém vai dar um elogio. Se ninguém der elogio, aí eles desanimam, porque eles dependem de alguma coisa. Isso acontece na empresa, no trabalho. Eles fazem um trabalho bom na empresa, se o chefe não dá um elogio, não adianta, vou trocar de empresa. A gente trabalha, trabalha, faz algo bom, não diz nada. Ele está ali para isso mesmo, ele está ali para trabalhar, para produzir algo bom. A empresa não ia contratar alguém para produzir algo mal. Então, a pessoa tem que ter um objetivo em si de concluir aquilo que ela vai fazer e não depender o tempo todo. Se alguém não dá um elogio, então não adianta. E há pessoas que, por isso, ficam trocando de serviço. Ficam trocando de trabalho porque não tenho elogio, porque ninguém dá valor ao que eu faço. Isso acontece na igreja, isso acontece no lar, acontece entre o marido e a mulher. Às vezes, a pessoa foi criada daquela maneira. e, como dizia esse terapeuta lá, o que eu estava falando, dizendo, a criança na escola, ela não deve ser elogiada porque ela ficou a menos, mas ela tirou mais ou menos. Não, eu também estou... Estou mais ou menos que nem os outros mesmo. Você não está que nem os outros, você tem uma meta, é a sua meta. É você, não é os outros. Os outros tiraram seis, sete, eu também tirei, está bom. Não. Você tem que chegar lá perto do máximo. Então, o elogio, não, está bom, você se esforçou, isso é maravilhoso. Não o elogio, não, está bom assim mesmo, sim, está bom. Não. Está bom porque você fez o melhor. Não porque você se nivelou com os outros. Mas falando, então, de expectativa. Se você vem no culto sem uma expectativa, é certo que você também, possivelmente, não vai receber nada. Então, o profeta chega a dizer, se você vem no culto pensando em ver defeitos, ele disse, o diabo está ali, pontinho para te mostrar. Está vendo? Está vendo? Vai, vai, mais aquilo. Mas ele disse, se você vem esperando ver Jesus Cristo, ele está ali. E você vai ver. Glória a Deus. Mas, só pensei de, esse parágrafo no início, que o parágrafo 3, vamos estar falando disso, de estar em expectativa, está esperando algo. Então, diz ele aqui, ele lê essa escritura que nós lemos, o senhor dizendo, eu vou dar um sinal. Eu vou dar um sinal para vocês. E esse sinal, será que uma virgem, ela vai ficar grávida. Uma virgem. E ele será, o que vai nascer dela, será o próprio Deus, Emmanuel. Mas eu quero, o profeta diz assim, vivemos num tempo, ele disse, eu quero tomar o tema, um super sinal. Você sabe, esse é um dia super, diz o profeta. Tudo é super. Vamos para dar para a igreja essa mensagem, no ano, no ano 63, já depois dos selos, esse é já das mensagens mais para o final, dia 29 de novembro de 63. Nós aqui no Brasil, estávamos um pouco mais atrasados, nesse tempo não tinha muita coisa super. Nós tínhamos armazém, bodega e coisa assim, mas lá nos Estados Unidos, já tinha o super. Então, o Mombana diz, hoje as pessoas querem alguma coisa super. Mas diz ele, nós vemos que o bifurcado raio nos céus, numa noite escura, traz luz. Isto prova que pode haver luz na escuridão. O profeta diz, isso deveria mostrar para nós que pode haver luz na escuridão. Deus sabia o fim desde o princípio. Deus não é pego de surpresa. Ele pode planejar tudo, melhor, Ele pode, não pode, Ele pode planejar tudo que funcionaria para a sua glória. e isso nos dá coragem. Dá ou não dá? Tudo já estava planejado. Quando Deus, Deus já sabia que o homem ia cair, que o ser humano ia cair, mas Ele já proveu um sacrifício. Ele disse, eu vou pagar o preço para o seu resgate. Eu mesmo vou lá. E eu vou resolver isto. E é Ele que resolve o nosso problema. Contanto que nós vamos a Ele e aceitamos Ele resolver. Então, Ele disse, Ele planejou tudo. E isso nos dá coragem. Saber que não importa o que vem ou o que vá, Deus está fazendo tudo. Deus está fazendo tudo. O relógio de Deus está marcando a hora certa, pontualmente. Às vezes, nós ficamos cansados, chateados. É, e nos apressamos, e nós queremos correr. Não, ande no ritmo, né? O humano disse assim, eu estarei aqui andando no ritmo dessa palavra. e quando vencer o meu tempo, eu estarei também indo naquele ritmo, mas eu regressarei no mesmo ritmo. No tempo certo, na hora certa, tudo vai acontecer. Às vezes, pensamos na morte como algo ruim, e ninguém, parece que ninguém está com pressa, né? não, porque nós fomos criados para viver. Mas tem uma coisa, é como disse o irmão Bosworth para o irmão Brana, foi, esse é o melhor momento. Quando o irmão Brana disse para ele, você sabia, irmão Bosworth, que você está morrendo, está chegando ao fim, tem chegado ao fim? Ele disse, pois foi, essa é a minha melhor hora. você saber que todas as aglúrias, todos os sofrimentos, todo o desapontamento, tudo ficou para trás. Ali encerra-se tudo. Esse é o momento glorioso. como disse a irmã Hope para o irmão Brana, ela disse, eu estava indo, no meio de pessoas tão maravilhosas, algo tão lindo, passas voando, e eu estava indo, viajando com eles, e eu ouvi tua voz, e eu voltei, para te dizer que continue pregando essa palavra. Porque tu não sabe o que isto é. É maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Então, realmente, é algo tão extraordinário, o que nos espera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz o profeta, Deus está fazendo tudo certo. O programa de Deus está funcionando tudo certo. O relógio de Deus estará exatamente no tempo certo. Marcando a hora. Nem um pouquinho atrasado, nem adiantado, estará no tempo certo. Amém. Pois, pela presciência, ele poderia predestinar. Diz o profeta, não por seu desejo, não por seu desejo, mas pelo seu pré-conhecimento. Não é que Deus predestinasse alguém, não, eu vou deixar isso fora, eu vou colocar isso. Não, ele sabia quem é que era. Há aqueles que não são. Você entende? Há aqueles que não são. Não são filhos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Então, não é que Deus diz assim, eu vou salvar o João e vou condenar o José. Não. Ele sabia quem era quem. Né? Como o profeta conta, quando ele estava naquela, numa, numa, empresa, numa metalúrgica, onde havia muitos tornos trabalhando, e disse que na hora que ele estava ali, o gerente ali, o chefe estava mostrando para o Mombrana, e tocou ali a sirene, que era a hora de encerrar o trabalho, e o profeta disse que desceu uma, 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 um imã ali, uma, 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 em cima, e juntou, atraiu todas aquelas, aquelas, não sei se, como é que chama, gremalheira, não é outro nome, de malhe, é, juntou tudo aquilo, e, ficou limpo, mas diz o Mombrana, mas aqui, ó, aqui ficou um pedaço de madeira que não subiu, ele disse, porque o imã não atrai madeira, atrai um material semelhante, então, não tinha nada errado, o imã foi, está ali para atrair, o material, né, de aço, algo que, pudesse atrair, então, essa é a condição, quer dizer, Deus sabia, não tem nada de, de errado, porque lá, no princípio, lá, no Éden, houve uma intervenção, e, através, do nascimento, né, carnal, houve duas sementes, semeadas, Jesus disse, houve trigo, e houve joio, depois que foi semeado, no mesmo campo, na mesma terra, e, o servo do pai de família, disseram, o lá, disseram, o, o senhor, quer que nós vamos lá no campo, e arranquemos aquele joio, eu disse, não, não, deixa, deixa, deixa crescer junto, por ocasião da ceifa, eu vou enviar anjos, que a juntarão, né, vamos a juntar o joio, e enviarei anjos, para juntar trigo, então, por mais que você pregue essa mensagem, irmão, essa mensagem, a junta trigo, você está entendendo? é, você não a junta todo mundo não, é, pessoas às vezes até vêm e se, é, pois é, não é, maravilhoso, está bom, não é, mensagem e tal, é uma igreja boa e tal, mas de repente, ele não se encaixa, porque a mensagem, é para converter os filhos, é, Elias virá primeiro, e converterá os filhos, não é, aleluia, louvado seja o nome do senhor, então, tudo está certo, exatamente no tempo certo, pois, ele conhece, ele, ele, não, ele predestinou, não por sua vontade, mas Deus, não predestina, por seu desejo, ele, não está, desejando que ninguém, pereça, diz a Bíblia, Deus não quer, que ninguém pereça, senão que todos, venham a salvar-se, não é, que Jesus disse, nenhum, daqueles, nenhum, daqueles, que tu me destes, se perdeu, exceto, o filho da perdição, exceto, o filho da perdição, um dos ministros, inclusive, um apóstolo, Judas, se perdeu, porque era para se perder, vê, mas por sua presciência, ele sabia, quem aceitaria, quem não aceitaria, agora, a eu e você, cabe, nós falar para todos, todos que quiseram, ouvir, é claro, você não pode, amarrar a pessoa, e fazê-la ouvir, amarrar, mas você deve ter, o melhor, o melhor, de si, a melhor estratégia, para conversar, a maneira mais educada, o profeta disse, não tente tirar o osso, do cachorro, avançar no cachorro, e tomar o osso dele, vai te morder, mas dê um pedaço, de bife para ele, dê um pedaço, de bife para ele, que ele larga o osso, isso é, não chegue lá, condenando, essa tua igreja aí, se você ficar aí, você vai para o inferno, ó, não, aí você vai, vai arrumar problema, logo, logo, não, não, chegue mostrando, que você encontrou algo, algo, algo bom, que você, você é irmão dele, que você é companheiro, e aí, você vai ver, que as coisas mudam, não, então, mas aí, voltando a palavrinha, super, diz o profeta, todos, hoje, querem ir num supermercado, com ar condicionado, ninguém quer ir, o profeta diz, é um supermercado, eles vão ali, parece que até o mamãe pregou agora, essa mensagem, mas era para agora, eles têm que ir a um supermercado, porque é super, todo mundo gosta de algo super, é o tempo das coisas grandes e super, eles têm um super carro, não é qualquer carro, não, e assim por diante, depois de um tempo, chegamos ao ar, chegamos à era do ar, dos supersônicos, já estava surgindo aquele tempo, supersônicos, eles têm um avião, supersônico, anda, além do som, muitas vezes, mais até do que o som, e depois vem as naves, os aviões a jatos, as naves espaciais e tudo, não é? Então, ele disse, nós tínhamos velhas rodovias, que viajávamos, agora nós temos as super rodovias, tudo foi aumentando, porque esta é a era, essa é a super era também, nós temos, nós até pensamos que temos super pessoas, tudo que é ser grande, que é super, super igrejas, nesse dia, ontem eu estava ainda, no sábado, na hora do almoço ali, eu gosto de assistir às vezes um culto ali da mídia, de uma igreja pentecostal, super, eu conheci, aquela, eu creio que é a própria, que foi no Brás, que eu estive, no ano 70, quando eu era, receio, tinha aceitado a Cristo, fui ali na campanha do maior surdo, nós fomos numa igreja dessa, era uma igreja antiga, pequena, e naquele lugar, hoje, tem uma super igreja, é um, é um mini estádio, não é? Tudo é super, tudo é grande, as coisas se tornaram-se rápido, veja bem, onde é que nós íamos pensar, que nós aqui, um polvinho simples, pequeno, que esse culto agora está sendo, girando ao redor da terra, se alguém estiver lá no Japão, lá procurando lá, e de repente cai na página, povo escolhido, lá estão nós, onde estiver alguém, então, é a era, é a super era que vivemos, mas é nesse dia, que há um povo especial, não em relação a visão do mundo, mas em relação a Deus, ele disse que ele teria uma igreja, que ela não teria ruga, não teria manchas, ela seria uma super raça, diz o profeta, ela não será super relação ao mundo, mas ela é super para Deus, porque ela possui, as mesmas características de Deus, ela, o profeta disse, ela é uma super raça, é, então ele segue dizendo, até as mulheres, estão ficando super vestidas, é, na era moderna, ele disse, os sapatos, da moda, é, os sapatos da moda, é, a antiga, tinha bastante couro, do profeta, tinha couro, você os compra, três dólares, um par daqueles, fazer sapato fechado, ele está dizendo, o melhor tipo, ele, ele tinha mais couro, do que uma dúzia, de pares, que compra hoje, hoje, são umas tirinhas, é, o profeta, às vezes, não quer, ninguém quer, mais um sapato fechado, vê, agora, é, é a moda, né, é o que vai levando, quer dizer, não me diga que, aquilo é mais conforto, como é que, pode, né, veja, em que as pessoas chegam, por exemplo, um tipo de saltos, né, que são, não me diga que aquilo é conforto, né, tem saltos que, que não é mais do que uma caneta, assim, e tem que se equilibrar em cima, né, e aquilo é conforto, então, não, não é conforto, é um sacrifício, para estar dentro do padrão super, né, ninguém quer estar atrás, não é verdade? Ninguém quer parecer fora da moda, tem que, pelo menos, se enquadrar um pouquinho dentro dos padrões da moda, e que tal, se nós também olhássemos, o modelo da igreja do Senhor Jesus, e cada um lutasse, cada um tivesse uma expectativa, para estar dentro daquele padrão, alguém precisa realmente, alguém precisa realmente estar desejando isso, está em expectativa, porque não chegaremos a isso, se não tivermos expectativa, então, diz o profeta, é, veja, você, você, com o couro de um sapato, de um par de sapatos daqueles antigos, você consegue, talvez, uma dúzia, hoje, desses outros, né, pares, e você pega, e o melhor, você paga, 25 dólares por ele, quer dizer, ele tem menos couro, mas é muito mais caro do que o outro, não é porque ele está na moda, mas tem que ser, esse tipo super, esse tipo super, mas é, é super, diz o profeta, tudo ficou, tudo ficou louco, para mim, diz o profeta, é o que o irmão está dizendo aqui, para mim, tudo ficou louco, mas é uma era super, e também é uma super hora, diz o profeta, uma super hora, é, se nós lêssemos essa mensagem, lá, se essa mensagem tiver chegado para nós, aqui, essa que eu estou lendo agora, lá quando o irmão pregou, em 29 de novembro, de 63, nós não íamos entender, porque nós não sabíamos nem o que era super naquele tempo, você viu que uma mensagem foi pregada adiante do tempo? Possivelmente que nos Estados Unidos já tivesse, um super, supermercado, a moda chegou primeiro lá, a Bambana disse que, uma vez a moda ia ser buscada em Paris, e agora Paris está buscando a moda nos Estados Unidos, mas tudo foi tomado como, um exemplo, mas agora, nós entendemos como se essa mensagem fosse pregada hoje, parece que o irmão branco está pregando agora, porque é para a hora, tudo tinha um propósito, então diz ele, todos esses sinais, são a marca de uma escuridão espiritual, toda essa coisa super do mundo, é o sinal de uma escuridão espiritual, porque essa pressão, das coisas super do mundo, vai afogando as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são simples, é, as coisas de Deus são simples, as pessoas realmente, não conseguem se ver, elas não conseguem se ver, a não ser que elas estejam, realmente, dentro do padrão, não é, da moda da hora, não é, então ele disse, é, são sinais de uma escuridão espiritual, estamos com pressa, nós temos que chegar lá, e o que fazemos quando chegamos lá, quer dizer, tudo é com pressa, tudo é, correndo, tudo é, ligeiro, mas o profeta disse, porque, qual é a pressa, o que nós, fazemos, quando nós chegamos lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, vamos inclinar a nossa cabeça, vamos fazer uma oração, vamos, o diaco está atendendo ali, vamos orar, qualquer coisa que precisar, não é, oremos, Pai Celestial, Tua presença, Senhor, está aqui, Amém, Teu Espírito, está aqui, Amém, Senhor Jesus, ajuda Teu servo, Teu filho, Pai, estende a Tua mão, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, Tu és esse Deus Todo-Poderoso, com o Seu poder, e o Senhor restaura todas as coisas, restaura a vida do Teu filho, da força e graça, Pai, pois entregamos nas Tuas mãos, Pai, sobre os Teus santos e paternos cuidados, no nome do Senhor Jesus, Ele está entregue às Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe, os diáculos tomam conta ali, vejam se há alguma coisa que for preciso, mas nós queremos que Deus está tomando conta de tudo, não é? Então, seguindo aqui, era costume, diz o profeta, ir a pé para casa, eu sei, nós passamos por isso, eu passei por isso, não é? Fazer 15, 20 quilômetros, não era nada, a pé, agora achamos longe, de carro às vezes, não é? O profeta diz, era costume ir a pé para casa, as crianças iam para a escola a pé, e agora elas têm ônibus para ir até a porta, para pegá-las, eu disse que a mensagem é atual, para nós, que no tempo que o urbano pregou, não era para nós atual, mas eles agora têm ônibus para pegar, levar na escola, o profeta diz, depois elas precisam fazer exercício, porque elas ficam o tempo todas sentadas, o profeta diz, enquanto elas iam caminhando para a escola, elas estavam se exercitando, então dizer, bem, elas se exercitavam ao caminhar para a escola, veja, não é isso certo, até mesmo as igrejas têm que ter, elas não têm atividades suficientes entre elas, elas têm que ter uma sala, onde todos podem brincar, saltar, pular, era o Espírito Santo que os impulsionava a fazer isso um dia, o profeta diz, um dia o Espírito Santo os movia, eles oravam, eles saltavam, dançavam, mas agora tem que ter uma sala lá para fazer exercício, porque estão tudo parados, aleluia, mas agora eles têm que ir lá na sala para uma espécie de super momentos, tudo conduzido a uma escuridão espiritual, o profeta diz, tudo isso, as pessoas vão diminuindo no espiritual, e todos querem coisas, tudo fácil, tudo muito fácil, diz o profeta, o povo de Deus na Bíblia sempre foi advertido por Deus, ao observar os sinais, nós não podemos seguirmos, caminhar no ritmo do mundo, nós caminhamos no ritmo de Deus, é Deus nos impulsionando, é tão fácil, porque nos adaptamos dentro do ambiente, e acabamos nos adaptando ao sistema, ao ritmo do mundo, então ele disse, ele concluiu, vocês conseguem discernir o tempo da face dos céus, disse Jesus, falando para aqueles fariseus, ele disse, vocês conseguem discernir a face dos céus, mas o sinal do tempo, vocês não conseguem, eles podiam dizer, pela cor das nuvens, se ia chover, ainda acontece hoje, podiam dizer que ia fazer o tempo bom, mas eles não podiam conseguir entender, a hora em que estamos vivendo, e os sinais dos tempos estão diante de nós, estão dentro da igreja, estão nas famílias, essa agitação nas casas, nas famílias, as pessoas são tão nervosas, estão apressadas, e estão agitadas, e isto é o sinal do tempo, é o sinal do tempo que nós vivemos, então ele disse, ele prosseguiu, se tivesse me conhecido, vocês teriam conhecido, o meu dia, se vocês conhecessem Moisés, vocês me conheceriam a mim, porque Moisés escreveu de mim, disse ele, está lá escrito de mim, mas eles liam, e não entendiam, que Moisés estava falando do Messias, mas vocês não conheceram Moisés, vocês decoraram a lei, decoraram os preceitos, mas não entenderam, que aquilo estava escrito, em outras palavras, diz o profeta, como eu tenho dito, eles deveriam saber, que a escritura, que estava para ser cumprida, naquele dia, estava sendo cumprida, estava ali, estava diante deles, eles não sabiam, eles tinham os olhos, tão fixados, nas suas tradições, e coisas, a ponto, que não puderam ver, a verdadeira escritura, revelada, em carne, diante deles, caminhando, em dois pés, irmãos, quando eu leio isto, eu não posso deixar, de lembrar, que, a igreja, é para ser isto, o profeta diz, a igreja, tem que ser Deus, movendo aqui, a igreja, é o corpo de Deus aqui, é o corpo de Jesus, assim diz a Bíblia, como disse o hino, do irmão Cícero, o mundo não sabe, quem você é, que você é Deus, caminhando em dois pés, não é? Vê, o profeta diz, eu compararia, essa era isso, que mesmo, entre as pessoas, as pessoas boas, é, eu espero, que nós, estejamos, entre essas pessoas, não é? Boas, quer dizer, não existe gente boa, pessoas boas, mas, falando de pessoas cristãs, ele diz, isso me desencorajaria, se eu, não soubesse, que Jesus disse, que o que Jesus disse, que ninguém, pode vir a mim, a não ser, que o pai, o traga, o que é que o homem, está dizendo? Eu perderia o ânimo, de pregar, eu ficaria desanimado, de pregar, se eu, não soubesse, o que Jesus disse, não soubesse, não soubesse, não soubesse,